Só que vai fazer muito barulho, tá ligado? Então isso é bom no APSG-O, tá ligado? Então ali tem um gerador, se você puder fazer, né? Obrigado. Eu tô tentando tirar o soco. Se sair daí da frente, eu consigo. Leve pro Juliá. Ele tá bem aqui. Ai, caralho. Pera, 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 pera. Eu vou ficar aqui embaixo. Quer dizer, embaixo não, eu caí. Eu ia dizer que ia ficar lá em cima. Nossa, morri na pulada. Me pegou no flagra. No flagra. Me cura que ele vai vir. Me cura. Me cura, me vem. Olha, eu cura, eu cura. Agora tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vé lá, vé lá, vé lá, vé lá. Pensa comigo. É um... É um perk que você já inicia lascado, jogado. Dolorinho. Com dor no bumbum. É com dor no bumbum. Não existe, irmão. Não existe isso. Não existe isso. Não existe. Não existe como ele tá com dor no bumbum. Não, não existe dentro do jogo. Por que você quiser dar uma dorzinha na bumbum e seu safadinho? Não, eu queria saber, tipo, eu tô fazendo as conquistas de cada personagem. Mas, bicho, salve aí, Dudu, faz chavão. Pega aí, pega aí. 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 Pega aí. Vai pilantre Ela tem aqui, é, você transforma plantas encontradas ao redor da fogueira Maconha É, em status A vergonha de cria fica Mas, caraca O maluco deu especial de Mortal Kombat Fatality Não entra ai! Quase Joguei que o André entra ela Ixi, o André toma uma lambida nas costas Ai, o cara ainda tava O cara ainda fez o bagulho com o André ali Caraca, eu tô bugado aqui com o André e o Léo fazendo as mesmas poses com as mãos ali Ali, ali! Meu Deus! Para com isso! Ah! Ai, carai, olha isso Ah, meu Deus, vou até ficar feliz se eu morrer por ele Ó, pela câmera do André, ele tá batendo nele lá Ó, ele tá camperando forte mesmo Ele tá muito bravo comigo Tá passando chicote no André Otário, ser gay Ser que? Ser gay ou ser... ser egg? É, tem como, se tu tá calando pé na cabeça do killer, dá pra você cegar ele Ahn... boa, boa Cadê ele? Caraca, cara ruim, velho Ahn, W Ficura ai, pode me, procura ai Nossa, que cara ruim, cara Lá vem ele, lá vem, tá chegando Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Eu tento duas médicas A cara dele, parece que eu imaginei a cara dele Ô meu Volta aqui, pô Ó, foi uma saideira de mestre Tchau 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 Tchau